O presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu aumentar em 60% o valor do benefício de diárias a deputados. A decisão eleva o valor de 524 para 842 reais. Já as diárias do próprio presidente da Câmara saltarão de 611 para quase mil reais. Além do reajuste nas diárias, houve uma correção no auxílio destinado a cobrir despesas de deslocamento. Agora o valor será de 448 reais. Anteriormente, esse auxílio era de 279 reais. Lira justificou que o reajuste corresponde à variação acumulada do IPCA de junho de 2015 a março de 2024. Alexandre, abrimos o programa aqui falando de programas assistenciais, aumento da inflação, trouxemos a informação aí do IBGE, pretende gastar 6 milhões com eventos, canapés e festas. E agora o presidente da Câmara aumentando em 60% o valor das diárias para deputados. Ele alega que desde junho de 2015, agora o que eu gostaria era de um rigor sobre as viagens. Porque o deputado representa os eleitores de um estado, os seus eleitores. Ele tem que viajar. Aí eles alegam que tem que ir todo fim de semana para o estado, para ter contato com suas bases. Outros não, outros vão uma vez por mês. Então, como é que é isso? Como é que funciona? Eu vejo, eu estou há quase 50 anos em Brasília. Aliás, quando começou lá em Brasília, quando veio do Rio para Brasília a Câmara, cada deputado tinha um secretário. Agora tem equipe aí de 80, 60, 40, sei lá. Tem gente que tem mais, gente que tem menos. Mas é um dinheirão para cada gabinete. Muito dinheiro. Agora, eu queria aproveitar e entrar ainda na discussão anterior, porque ontem eu vi aqui na Avenida da Liberdade brasileiros do Partido da Causa Operária distribuindo panfletos pelo Hamas, que é um grupo terrorista, tanto que matou 1.400 israelenses naquela noite de outubro do ano passado. E ontem, por coincidência, fez aniversário, 104 anos, que a Inglaterra, o Reino Unido, recebeu o mandato sobre a Palestina, que era, de hoje, Jordânia, Palestina e Israel. Eu não sei por que fica só aquém do Rio Jordão e não além. Essa canção aí, essa poesia, sei lá, essa frase, essa palavra de ordem. E os ingleses foram derrotados, foram espantados, foram enxotados pelos judeus, que foram para lá e brigaram por sua terra. Depois a ONU confirmou. E o seu Jorge Soros, que é nascido em Budapeste, na Hungria, em 1930, se livrou da morte, porque falsificaram os documentos da família, para mostrar que não era judeu. Foi para a Inglaterra, se educou na Inglaterra, quase quebrou o banco da Inglaterra, foi um sucesso de aplicação em ações e está aí financiando. Será que ele não tem nenhum parente em Israel para pensar nisso? Porque Israel é o sonho do judeu que se dispersou pelo mundo e encontrou um país, finalmente, onde não fosse perseguido, não houvesse mais holocausto, não houvesse mais o que aconteceu em outubro do ano passado por parte de um grupo terrorista, que é defendido por um partido brasileiro, lá na Avenida da Liberdade, distribuindo panfletos do Hamas, grupo terrorista. De um lado, apologia ao terrorismo, do outro lado, prática de antissemitismo. É isso que a gente está vendo.